Vamos iniciar mais um OCP Mulheres, em março, no mês dedicado a elas, onde estaremos recebendo 20 mulheres inspiradoras, trazendo para nós as suas histórias. E hoje eu estou recebendo aqui a Juliana Karing Costa, ela que é advogada e consultora de pequenas e médias empresas. Seja muito bem-vinda, para nós é uma honra recebê-la. E nós queremos iniciar sabendo um pouquinho mais de você. Quem que é a Juliana? Conta para nós. Bem, primeiramente, agradeço o convite do Jornal Correio do Povo. Muito legal o projeto, o OCP Mulheres, e fiquei muito feliz com o convite para participar. Bem, meu nome é Juliana Clarissa Karing Costa, eu sou casada, sou mãe, sou mãe drasta, sou advogada e há 17 anos. Me formei em Direito na FURB, na Universidade Regional de Blumenau, em 2006. E desde lá, aprimorei meus conhecimentos através de várias pós-graduações. Tenho pós-graduação em Direito Processual Civil, Direito Tributário, Direito Previdenciário, Direito Público e também fiz inúmeros cursos na área jurídica, sendo que meus últimos cursos foram ligados na área de proteção de dados e direito digital. Sendo que tive, inclusive, a oportunidade de fazer adequação de projetos dessa Lei Geral de Proteção de Dados em grandes empresas aqui da nossa região. Também leciono, né, leciono no MBA executivo, na área de experiência do cliente, na área de direito do consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados. Também sou presidente, desde 2022, da Comissão da Mulher Advogada, da Subseção da OB da nossa região. E também faço parte, aí agora, desde que virei empreendedora, né, do Núcleo das Mulheres Preendedoras da CIGES e do Núcleo Elas na PEV. Uau! Olha só a audiência aqui, mulher com tantas histórias e tantas experiências para nos contar. Jô, como que surgiu essa paixão pelo direito, por essa área mais judiciária, para você ter seguido essa carreira? Onde começou isso? É, então, eu sempre gostei muito dessa parte da ligada à justiça mesmo, né, de verificar quais são os direitos das pessoas, de saber informações acerca dessas questões que envolvem, né, os direitos, tanto que até hoje eu gosto muito de passar informações que até mesmo não são da minha área jurídica ali, né. Então, isso sempre foi muito forte em mim, né, desde pequena, na verdade, né. E o meu irmão acabou indo para essa área do direito, né, acabou iniciando faculdade de direito e eu acabei, daí, começando a ter um pouco mais de contato, né, com o direito através dessa, desse contato dele na universidade, o que acabou também fazendo com que eu seguisse nessa área, né. Tanto ele quanto eu somos advogados, daí, por conta dessa ligação mesmo que a gente teve, né. E são muitos anos de estudo e dedicação, assim, como você mesmo colocou, muitas especializações, né. Eu vejo hoje que os nossos jovens, eles acabam tendo certa ansiedade de conquistar as coisas, de querer as coisas muito rápido, né. Você poderia falar um pouco sobre isso para as mulheres, inclusive, que estão nos assistindo, que desejam seguir uma carreira na área jurídica, como elas podem se preparar melhor? Bem, bem, eu, na verdade, assim, demorei um pouco para criar coragem, né, de empreender na área jurídica. Na verdade, eu trabalhei em escritório de advocacia como empregada durante praticamente mais de 15 anos, né. Então, lógico, durante esse período eu adquiri muita experiência, né, e através desse período também eu pude me aperfeiçoar fazendo as pós-graduações e os inúmeros cursos que eu tenho na área, né. Então, quando eu me senti preparada, efetivamente, que eu disse assim, não, agora eu posso realmente seguir, né, sozinha, daí, logicamente, agora eu tenho dois sócios, né, que é o meu irmão, que é advogado também, e o sócio Brian, daí eu vi que realmente era o momento, deu-me aventurar nesta área, né. Foi, então, quando a gente criou o escritório Caring de Advogados Associados, que é o nosso sobrenome, né, Caring, e tem sido, assim, realmente muito desafiador, né, para mim. Então, o que o conselho que eu daria para as mulheres que estão querendo empreender é realmente, primeiro, adquirir conhecimento, né, ter realmente habilidade no que você vai fazer, porque isso vai ajudar muito, vai ser um diferencial e vai ajudar também os desafios que o empreendedorismo acaba dando, né, para nós. Sim, e hoje, assim, na tua carreira, que você deu esse passo, né, de abrir o seu próprio negócio, teve algo, assim, que foi desafiador? Não, com certeza, assim, o que eu acho mais desafiador é que, assim, eu entendo muito da área de direito, né, o conhecimento técnico. Então, agora eu estou tendo que aprender conhecimentos que eu não tinha antes. Então, agora eu estou tendo que aprender sobre finanças, sobre vendas, né, negociação. Então, todos esses conhecimentos que realmente eu não aprendi na faculdade de direito, né, e que agora, realmente, eu estou tendo que ir atrás. Por isso que também acabei me envolvendo ali no núcleo das mulheres empreendedoras da CIGES, porque daí, ali, eu estou tendo contato, né, com outras empresárias, e isso, realmente, para mim, está sendo muito inspirador, né, essa troca de ideias com elas, e saber como é que foi o caminho que elas trilharam também, e fora as orientações, aconselhamentos que elas acabam dando, né, nesses grupos. Então, a gente não para nunca de aprender coisas novas, né? Não. Agora, numa nova posição, tendo novas necessidades, né? Exatamente. E isso que é legal, né, porque a gente sempre está evoluindo, né? O ruim é quando você fica estagnado, parece que você, a sua vida não está evoluindo. E assim que eu estava me sentindo, quando eu resolvi dar esse passo, sabe? Porque eu estava já há 15 anos advogando, naquela correria louca, e eu percebi, assim, que a minha vida estava passando muito rápido, né? E eu não estava conseguindo dar devida atenção para a minha família também, naquela correria doida. Então, veio a pandemia, né? A pandemia, eu acho que mexeu com muitas pessoas, né? A gente pode refletir, eu acho que, diversos aspectos da nossa vida, e eu comecei a pensar comigo mesma, né? Como é que eu gostaria de estar daqui a 10 anos? Eu quero estar desse jeito, nessa loucura, né? Daí eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. E eu preciso fazer agora, por quê? Porque agora eu tenho energia para uma mudança radical, né? Na vida profissional. Então, assim, casou muito, porque nesse mesmo momento, o meu irmão, que o meu irmão é concursado procurador da Celesc, né? E ele também tinha vontade de criar um escritório, né? Então, assim, casou em nossos momentos, ele me convidou, e a gente convidou também um outro sócio, e deu tudo certo naquele momento, sabe? Claro que o apoio do meu marido, da minha família, foi muito importante para que eu tivesse essa coragem de dar esse passo, né? Sair da minha zona de conforto. Porque depois de tanto tempo naquela zona de conforto, não é fácil, né? A gente dar esse passo e sair daquela situação que é cômoda, muitas vezes, né? Mas não era agradável mais para mim, né? É bem isso, é a gente respeitar o tempo certo das coisas também, né? Às vezes a gente quer muito, mas também talvez não é a hora. Então, para você fica perfeito que foi um ciclo que se encerrou, para que um novo ciclo pudesse se abrir na tua vida, né? Agora com novos desafios, com novas oportunidades. Exatamente. E o legal do empreendedorismo é isso, né? É que ele acaba nos dando mais independência, né? Mais autonomia, a gente vai estar mais à frente das nossas decisões. E isso que eu acho muito legal. Porque, assim, embora seja realmente mais trabalhoso, vamos dizer assim, né? Não vou dizer que eu estou trabalhando menos nesse momento, né? Mas esse desafio é muito legal, né? Porque te motiva realmente a ir atrás das coisas. E eu entendo que eu vejo, assim, pelo menos na área jurídica, tem muitas mulheres que vão para esse caminho do empreendedorismo, né? Tanto que existe até uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa e verifiquei, que é uma das áreas que mais cresce o empreendedorismo é na área jurídica de mulheres. Por quê? Porque as mulheres estão atrás disso, realmente, sabe? Dessa autonomia, dessa independência, dessa possibilidade de ter o seu próprio horário, né? De fazer a sua jornada. E daí a gente consegue dar atenção para a nossa família também, no meio disso tudo, né? Ter um pouco mais de flexibilidade, escolher alguns determinados horários, né? Exatamente. Escolher os nossos horários, escolher que tipo de cliente que a gente quer atender, né? Tu acaba tendo mais autonomia em todos esses aspectos, né? E quando você é empregada, não. Você tem que cumprir o que está sendo imposto, né? Muitas vezes. E muitas vezes isso acaba realmente te desmotivando, né? Sim, porque acaba te privando de algumas coisas, às vezes, que você se dá muito bem fazendo, mas não tem tanta oportunidade, né? Exatamente, exatamente. E, realmente, o que eu percebo, né? Depois que eu virei essa chave, assim, é que eu me sinto muito mais feliz, né? Isso que eu já percebi. Olha só, audiência, percebe aqui a chave que a Ju vai entregar para a gente. Então, eu me sinto muito mais feliz, realmente, sabe? Embora, no começo, é muito, vamos dizer assim, tu tem que ter paciência, né? O negócio não começa já prosperando do jeito que a gente quer, né? Tem que ter essa paciência, resiliência. Eu acho essa palavra muito interessante, né? Para quem quer empreender. Porque, realmente, são desafios que a gente tem que enfrentar, né? Realmente. Mas que, com resiliência, se você passar por esses desafios, com certeza, você vai encontrar o sucesso lá na frente. Nos fortalece, né? E nos prepara para algo maior. Às vezes, a gente tem aquela sensação de não estar pronta, né? E aí, vem um obstáculo, e aí, você passa por isso e... É, os desafios sempre vão vir, né? Que nem aqui, para mim, é um desafio. Embora eu até goste de falar bastante, mas é uma situação diferente, né? Não é algo que a gente faz sempre. Então, é um desafio, e os desafios vêm, e a gente tem que encarar. E depois que a gente encara, a gente vê que não é tão difícil como a gente imaginava, né? Dá até uma sensação, assim, gostosa, né? Exatamente. De satisfação. Que legal. Você comentou do apoio da tua família, que foi muito importante, principalmente na tua transição, e hoje ainda, né? Como que é essa relação pessoal equilibrada com a tua vida profissional? Sim. Eu tenho sorte, porque, assim, os meus pais exigem em Jaraguá, né? Então, assim, com certeza, esse apoio deles é muito, muito primordial para a gente poder se dedicar ao trabalho, muitas vezes, né? Porque as crianças, né? Agora, adolescentes, eu tenho adolescentes, eles têm os horários, a gente tem que, às vezes, levar, buscar, né? A gente não pode também dar toda a liberdade, porque temos que, né? Não podemos deixá-los andando na rua, né? De qualquer horário. Então, assim, os meus pais me ajudam muito nisso, né? Nesse apoio quando preciso, né? E fora isso, a questão do apoio emocional mesmo, né? De entender que eu tinha valor, que eu tinha competência, sabe? Para realmente dar esse passo, né? Tantos meus pais, meu marido foi muito importante, né? Que deu esse apoio também. E o meu irmão que deu a oportunidade de a gente construir o escritório. Então, realmente, a família ali foi primordial para dar esse passo, né? E, Juliana, como você faz, assim, esse é um desafio da maioria das mulheres que a gente tem conversado, né? A gente vê vários compromissos, vários papéis, ter que dar conta de tudo, tentar fazer tudo da melhor forma possível, né? Como você busca equilibrar o teu dia-a-dia? De que forma tu trabalha a tua organização, o teu planejamento diário, a tua rotina? Bem, eu sempre, depois que eu chego em casa, no escritório, por exemplo, eu costumo não me conectar mais no celular. Já é uma rotina que eu tenho, né? Porque eu acho que daí, tudo que eu tinha que fazer no dia, relacionado ao trabalho, eu já fiz, né? Eu tenho o meu horário, o meu compromisso ali, e a partir dali eu vou dar atenção para a minha família, né? Para os meus filhos, para o meu marido. E isso eu acho muito importante, sabe? A gente se desligar um pouco daqui e se conectar com aqui, né? Porque você não pode achar que a sua vida é só trabalho, né? E tem pessoas que eu conheço, mulheres, colegas, que elas vivem 24 horas por dia conectada, né? No celular, elas não conseguem se desligar disso, sabe? E eu acho que isso, para mim, é algo muito importante, sabe? Me desconectar e poder estar com eles. E durante o dia, eu tenho que me desdobrar, né? Literalmente. Durante o dia, é uma reunião aqui, né? Busca ali, aí leva lá, a minha filha é atleta, então ela vive fazendo alguns compromissos, assim, então é normal, né? Só que agora, com a minha rotina atual, eu consigo ter essa liberdade, sabe? De poder sair, levar lá, fazer alguma coisa ali com eles, tomar um sorvete, às vezes no meio da tarde, né? Que é uma coisa, assim, que era impossível de acontecer, né? Essa semana mesmo, eu busquei ela lá no basquete e a gente foi tomar um sorvete, no meio da tarde, né? Então, às vezes, eu saio com uma colega, né? Vou tomar um café, coisas que antes eu nunca me permitia, né? E isso que eu acho legal, que a gente também tem que ter um momento nosso, né? Fora essas rotinas, fora a família, fora o trabalho, também um momento nosso, com uma amiga, falar uma futilidade, né? Também é muito legal. Exatamente, pra alimentar essas coisas que nos nutrem, que nos deixam com a nossa energia boa pra no outro dia dar conta do recado de novo, né? Exatamente. E você comentou também sobre a questão das mulheres empreendedoras, né? Inclusive, que você faz parte do núcleo da CIGES, do núcleo das mulheres empreendedoras. E como que uma profissional do direito pode estar auxiliando, então, essas mulheres no empreendedorismo? Então, é bem interessante, né? Quando a mulher vai empreender, né? Uma empreendedora, ela tem que ter um auxílio de um profissional do direito. Por quê? Esse profissional, ele vai, desde o início do seu negócio, ele vai te orientar pra você seguir as diretrizes corretas, né? De acordo com a lei, de acordo com as normativas. Então, vai evitar problemas no futuro, né? É uma maneira de atuação preventiva, né? A empreendedora tem que realizar um contrato referente a alguma situação do negócio dela. É muito mais fácil, né? Ter um advogado ali, um profissional do direito, que vai fazer essa análise do contrato, verificar se está de acordo com os interesses dela, pra no futuro ela não ter problema, né? Então, ah, vai contratar um, vai ter que contratar colaboradores. Desde o início, já fazer a coisa certa, né? Já fazer o contrato de trabalho correto. Então, isso tudo é uma atuação de forma preventiva, né? Porque vai ser muito menos custoso, muito menos estressante, né? Por isso que é muito legal, porque ela vai estar mais segura, né? Pra realmente focar no negócio dela e não se preocupar com essas questões, que vai ter essa assessoria jurídica, né? Desse profissional do direito que vai auxiliar, né? Então, isso que é interessante. E independente o ramo que essa mulher escolhe empreender, é sempre bom, então, fazer essa consultoria, esse auxílio da área jurídica. Não, com certeza, né? Porque, assim, às vezes pode ser que a pessoa, ela não tenha, a empresária, né? Ela não tenha noção das coisas que ela tem que se preocupar, né? Então, às vezes a gente fala até, por exemplo, a marca, né? Que é algo que é importante e, às vezes, ela realmente não se preocupa, né? Então, o profissional vai alertar nesse sentido. E esses outros problemas que podem surgir que a pessoa, que a empresária, ela não vai ter noção, né? Não vai ter conhecimento. Então, esse profissional, ele já vai orientar nesse sentido. Ó, faça sim pra não ter problemas lá no futuro. É, porque, às vezes, ela, essa empresária, essa empreendedora, muitas vezes ela é sozinha no início, né? E aí, ela é, há contas a pagar, ela cria conteúdo, ela cuida do produto, ela faz a divulgação e aí, realmente, acho que se faz necessário todo esse suporte, né? Exatamente. Até mesmo, se tu for pensar, assim, um salão de beleza pequeno, né? Ah, vou contratar uma manicure. Como é que vai ser essa contratação, né? Ah, não, ela vai vir todo dia, um tal horário, de repente, criou um vínculo e já criou o seu problema, né? Então, tudo isso, realmente, tem que ser analisado e o profissional do direito, ele vai dar esse suporte, né? E como você, assim, sendo mulher, estando à frente dessa profissional do direito, né? Tanto da consultoria também para as empresas, como que você vê que as mulheres podem se empoderar através dessa carreira jurídica? Bem, eu acredito que o empoderamento, né? Da mulher é, realmente, estar à frente das próprias decisões, né? De poder dar um rumo na sua carreira profissional. E o empreendedorismo, ele dá essa possibilidade, né? Porque a mulher, ela vai, realmente, fazer o que ela gosta ou o que ela, realmente, tem habilidade, né? Tem conhecimento e fora aquilo que eu falei da independência que o empreendedorismo acaba dando para a mulher, né? A autonomia, às vezes, até mesmo um recomeço de vida, né? O empreendedorismo acaba dando. Então, isso tudo tem a ver com empoderamento, né? E por isso que eu, que nem eu falei, percebo que tem tantas advogadas, né? Tantas mulheres que acabam indo para esse ramo do empreendedorismo. Eu vejo muitas colegas que atuam sozinhas, né? Têm seus próprios escritórios e elas gostam disso, né? De ter essa autonomia, de poder, realmente, escolher qual o cliente que elas vão atender, que área que elas vão atender, né? Qual o valor que elas vão cobrar para o trabalho delas. Porque, assim, elas podem colocar um patamar. Não, eu não vou, vamos dizer assim, sair de casa por menos de tantos, né? Tantos reais, né? E, às vezes, quando você trabalha para outra pessoa, você acaba tendo que submeter a muitas situações que, infelizmente, você não gostaria, né? Então, isso é um empoderamento muito grande, né? O empreendedorismo acaba dando. Com certeza, essa liberdade, a flexibilidade, né? E para essa mulher que está nos assistindo hoje, que está pensando em fazer essa transição. Quais são, assim, os conselhos que você daria, você que já passou por isso, recente, que você poderia trazer para que ela persistisse no sonho dela, né? Bem, o que eu acho que é interessante, né? Primeiro, fazer o que você gosta, né? Eu acho que isso é primordial. Você tem que gostar daquilo que você vai se dedicar. Mas, além de gostar, você tem que saber, né? Você tem que ter habilidade naquilo. Porque não vai adiantar também só gostar e não ter habilidade. Então, é um complemento. Um complemento do outro. E, assim, vai ser muito mais fácil empreender e seguir os desafios, né? Que o empreendedorismo acaba dando para nós, né? Além disso, o que eu acho muito interessante é ter um grupo de apoio. Uma mentoria, né? Alguém que vai estar ali do teu lado, te orientando, né? Participar de um grupo de empoderamento feminino é muito legal, né? Porque nesses grupos você vai ter aconselhamento, orientações. Vai ter possibilidade de colaboração, de parcerias. Então, é muito legal também esses grupos de empoderamento. E também, aquilo que eu falei lá. Ser resiliente. Eu acho que essa daí é uma qualidade de qualquer empreendedor, né? Porque, realmente, os desafios vão aparecer e você, realmente, vai ter que ser persistente, né? Não vai ser porque, vamos dizer assim, teve uma fase ruim, aconteceu alguma coisa que você não gostou, né? Ah, não fechou o negócio que você queria. Você vai desistir? Não. Tem que seguir. Tem que se manter firme e seguir. Porque, com certeza, lá na frente, o sucesso vai vir, né? E isso, todos os empresários, aí, se a gente for ver, eles sempre falam isso, né? Que no começo é difícil e, muitas vezes, as pessoas desistem, né? Então, muitas vezes, vão para o empreendedorismo, ah, aconteceu algum imprevisto, tal, volta para o CLT rapidinho. Não, não pode, né? Você tem que saber que, realmente, vão ter desafios que você vai ter que passar por eles. Então, a resiliência, realmente, eu acho muito, muito importante. Ter certeza, né? Planejar bem isso e se empoderar do sonho, mesmo, para ir em busca disso. O foco, né? O foco é muito importante. Você tem que focar no teu sonho, no que você, realmente, quer realizar e ir atrás de tudo que você puder para que, realmente, esse sonho seja realidade. Então, por exemplo, agora, eu não tinha conhecimento de finanças, né? De gestão, então, de marketing. Agora, a gente está aprendendo tudo isso. Eu e os meus sócios, a gente está aprendendo todas essas áreas, né? Que, antes, a gente não dava muita atenção. Mas, a gente sabe que isso vai ser importante para quê? Para a sustentabilidade do nosso negócio, né? Então, por isso que a gente está indo atrás, por isso que... E, assim, você tem que mostrar o seu trabalho, né? Você tem que sair do seu local onde você tem o seu negócio. Não adianta você ficar lá só dentro do seu negócio. Você tem que sair e mostrar qual é o seu trabalho para as pessoas te conhecerem, né? Saberem o que você faz. Exatamente. E você comentou, você falou uma palavra que chamou a minha atenção, que é o sucesso. Então, eu queria te perguntar para você, hoje, como você definiria uma mulher de sucesso? Bem, eu entendo que uma mulher de sucesso é uma mulher que, vamos dizer assim, está realizada em todas as áreas da vida, né? Tanto a área profissional, quanto a área amorosa, a familiar, né? O corpo, enfim, eu acho que todas essas áreas são complementos, né? Você não pode achar que só aquela mulher que, vamos dizer assim, está realizada profissionalmente é uma mulher de sucesso, né? Ela realmente, ela precisa ter todas essas áreas alinhadas, né? No meu entender, para que ela realmente seja uma mulher de sucesso. É isso que eu busco, né? Essa possibilidade de realmente poder me dedicar, não só à área profissional, mas também à família, poder ter um tempo para fazer uma atividade física, né? Poder ter um tempo de fazer uma mentoria, às vezes, com alguém, né? Uma terapia, né? Para trabalhar o lado emocional também, que você faz esse trabalho bem legal, né? Então, essa possibilidade de a gente olhar para nós, para a família, para o trabalho, eu acho que isso daí é o que faz uma mulher realmente de sucesso, na minha opinião. Maravilhoso. E eu acredito que as mulheres também que estão começando agora essa carreira do empreendedorismo, tomar muito cuidado para não se comparar com outras mulheres que já estão há um bom tempo nessa jornada, né? Você teve alguma inspiração ou algum caso de comparação que você pode contar para a gente? Talvez não seu, mas de alguma história que você soube, enfim. Olha, eu também não gosto muito de ficar me comparando, sabe? Porque, assim, eu acho que cada um tem a sua história e a gente não sabe, vamos dizer assim, como é que a pessoa começou, né? Às vezes, pode ser que ela teve muito mais possibilidades de alguma maneira que a gente não saiba, né? Então, assim, o que eu gosto muito é... Eu sigo algumas pessoas nas redes sociais ali que eu acompanho o trabalho, advogadas também, né? De outras regiões, não só de Jaraguá. E isso vai me inspirando, assim, sabe? O que eu sempre gostei era ter a liberdade e realmente poder falar sobre o meu trabalho, né? Que, infelizmente, assim, quando a gente trabalha para outras pessoas, a gente às vezes não pode aparecer tanto, né? E eu queria ter realmente... Ter o meu nome, assim, no mundo, vamos dizer assim. Colocar um pouco do meu trabalho no mundo, né? Do nome Juliana Clarissa Karen Costa, né? E isso que eu acho que às vezes é muito mais do que a questão financeira, né? Lógico que o financeiro é muito importante. Mas também tu saber que o teu trabalho está ajudando as pessoas, que as pessoas te conhecem, conhecem o teu nome, conhecem o trabalho que tu tá fazendo, isso também eu acho que é muito, muito legal. E como você se sente hoje, assim, realizada no teu trabalho? O que que acontece no teu dia a dia que você chega em casa e fala, Nossa, hoje eu tô feliz, tô grata, porque aconteceu isso. Olha, sabe quando que eu fico muito feliz? Quando eu consigo fazer com que as pessoas se entendam. Quando eu consigo fazer, vamos dizer, um acordo. Isso é uma das coisas que eu mais acho legal da nossa área, sabe? A gente poder fazer com que as pessoas consigam se entender sem ter que judicializar aquela questão, né? Agir de maneira preventiva um processo. Eu me sinto muito feliz quando eu consigo fazer isso. Quando eu consigo resolver aquela situação sem que ter que entrar num processo no Poder Judiciário, sem que isso vire um litígio, né? Mas, logicamente, a gente fica muito feliz também quando há necessidade de litígio e vem uma decisão favorável. Quando realmente a justiça que a gente estava buscando pra aquele cliente é feita. E a gente passa essa notícia pro cliente e ele fica, assim, muito, muito feliz, né? São coisas que realmente nos deixam, assim, muito empoderadas mesmo, né? Essas questões quando acontecem. É uma sensação de ajudar mesmo o outro ser humano, né? Exatamente. Nada mais é do que... O profissional do direito é um profissional que ajuda as pessoas, né? Seja a área que for, ele sempre vai estar ali pra ajudar de alguma maneira, né? Pra ir em busca da justiça, do direito que aquela pessoa tá querendo. Muito bom, muito legal. E essa sensação mesmo é... Acho que é muito comum em todas as profissões, né? Da gente, no final do dia, chegar e se sentir bem porque conseguiu auxiliar em algo, em algum processo, alguma pessoa. E eu vejo que o profissional do direito é basicamente isso, né? Porque ou auxilia algum processo, ou auxilia uma empresa, está auxiliando as pessoas também a se entenderem. É, a gente é um resolutor de problemas. Mas, na verdade, a gente vive resolvendo o problema, né? É isso que eu sempre falo. E o que eu aprendi muito, né? Depois de tantos anos aí resolvendo problemas, né? Primeiro que a gente nunca deve levar esses problemas pro nosso lado pessoal, né? Nós como profissionais do direito. Então, isso eu aprendi. Né? Nunca... Um problema vai deixar... Eu deixar de dormir direito por ponto de um problema de um cliente. Eu consigo separar muito bem isso, sabe? E... E saber também que, assim, a gente tem que ter calma quando acontece uma situação, um problema, né? Então, isso até pra vida das pessoas, né? Dar um passo de cada vez. Não, acontecer algo inesperado, algo que não era o que a gente queria, calma. Vamos pensar, vamos sentar, vamos conversar e vamos ver de que maneira, a melhor maneira pra gente resolver aquilo. Então, eu sempre gosto de fazer dessa forma, sabe? Primeiro, acalmar os ânimos, né? Pra depois ver realmente a melhor estratégia pra gente conseguir resolver aquela situação. Com certeza. Pra tomar uma melhor decisão de cabeça tranquila. A gente fala, né? O famoso respira. Exatamente. E na nossa área, né? A gente percebe, assim, que isso é muito importante, né? Essa questão de tentar resolver os problemas de maneira antecipada e preventiva, né? E isso tem muitos profissionais, hoje em dia, do direito, que estão atuando dessa maneira, né? Antigamente, era aquele negócio, o problema surgia, acontecia e ação, né? E hoje, não. Hoje, já tem muitos profissionais que, ao contrário, eles estão já trabalhando de uma maneira com que não haja aquele problema, né? Que haja uma atuação preventiva, né? E essa, é bem interessante essa área também. Que por isso que é uma consultoria, né? Que se dá pra que se evite os problemas. De uma maneira preventiva. E é importante também o cliente ter essa noção do quanto antes procurar essa ajuda, né? Exatamente. Isso mesmo. Porque o quanto antes, menor o problema, né? Quanto maior o problema vai ficando, vai ser mais difícil de resolver. Então, com certeza, esse timing aí é bem importante. Muito bom. Juliana, foi um prazer conversar contigo, conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, dos teus desafios, hoje, então, na sua carreira, como advogada e também como consultora de pequenas e médias empresas, dando todo esse apoio para as mulheres empreendedoras. e gostaria que você deixasse, então, uma última mensagem para as mulheres que estão nos assistindo de como elas podem realmente seguir, persistir nos seus sonhos e nos seus desejos. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que acreditar no nosso próprio poder, né? Então, assim, você acreditar no seu poder, estar com a autoestima elevada, isso, com certeza, vai fazer com que seja muito mais fácil você ter coragem e confiança para entrar no mundo do empreendedorismo. Eu acho que já começa por aí já um grande passo, né? Para sair da sua zona de conforto. E saber lidar com as situações adversas que podem surgir. Eu acho que esses dois pontos aí são primordiais para seguir no empreendedorismo. Muito obrigada, Juliana, novamente. E muito obrigada também a nossa audiência, a todas as pessoas que estão nos assistindo e aguardo vocês para uma próxima edição do OCP Mulheres.